E aí galera, Igor vai pegar aqui o cavalo Isso aqui é recém-chegado aqui no Aras, né Igor? É, tem cabeludo, o cavalo tá em São Paulo O pessoal diz que chegou aqui O pessoal vai acompanhar a caminhada dele aí daqui a uns 30 dias O pessoal vai ver, olha aqui é o rei, o rei da esteira Esse aí é o Pelé o nome dele, viu? Esse é o Pelé, esse sabe conversar com gado Ainda tá meio maltratadão, galera Ele chegou essa semana de viagem, veio da viagem E aí, vai começar a entrar no eixo agora Vai Aqui pra frente ele chega pro eixo, viu? É Chega enxergando Quando amanhece o dia o vaqueiro vai pra baia No cavalo passa a escova, dá banho, lhe agasalha Bota a sela, vai pra pista Todo dia ele trabalha Puxa pra frente e pra trás Faz coisa, tudo ele ensina Um cavalo bom de gado Na pista faz coisa linda Leva o voo e bota na faixa Arranca aplauso das meninas É É a vida do vaqueiro Por aí sim Vai pra cá, mata Tá recanteado aí fazendo o que? Vai pra cá, nos coqueiros Vai pra cá, nos bota Vai, né? O velho tem uma pista de javeta Ele pegando o sistema do... Pegando? Esse aqui já nasceu pronto Esse aqui é da sela de Beto Divino lá de Aguilera Eita Eita Me dá conta do recado É o Pelé Tá já sabi, de matau É, gente, britei Café tá frito de manhã Tô tomando eu aí, puxa Tô, tô, peitin, katty Tá, britei, é Tá, britei, é Tchau! 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 Vou rodar por ali! Rode! Acho que tá bom derrar pra pé! Dá só uma rodada nele aí pra nós ver! Só uma rodada no redondeiro aí pra nós ver! A gente chega de terra! A gente chega de terra! A gente chega! É pequeno! É que gosta! Fechei com burro! Que gosta de fechei com burro! Escapou na frente do burro! Hã? Pelo paláculo assim! Um prato virilicado assim ó! Um de origem! De origem! De origem! De origem do dia! Olha eu! É Pelé! Só tem Pelé mesmo! Só tem Pelé! Quem sabe botar as mãos certas é ele! Tem! Consegue passar aí? Tem que desamarrar ali! Contigo! Esse amor! Aí! Olha aí galera! Vai dar uma passada aqui com o cavalo Pelé! O cavalo Pelé é recém chegado aqui no Aras! E vai passar aqui pela mão do cantor no Adoma! Vai! 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 Boa! 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 Fala fora desse tanto do outro. É pera mesmo que você quiser e quer. Não passa não. Só passa se vir errado. Fala fora milho e milho. Carriu o quadril passa? Bom, hein? Acho que ele já passou em sua mão antes. Bom cavalo, viu galera? Bom cavalo. E bom ele vai ficar daqui uns dias, né Igor? É, fica aí, fica aí. Aqui é para a loja. É, vem para a loja o cavalo. Vem para a loja do cavalo. Vem para o cavalo. Vem para o cavalo. Vem para o cavalo. Já está baixo. Já está baixo, já está baixo. Eu digo que tem uma boa filha, filha. Uma boa assim ó. É um meio engraçado Pois é galera, uma pequena demonstração aqui no curral Só para mostrar um pouco como é que está a rédea do cavalo aí Que chegou agora, viu? Bom ele não vai ficar ainda Tá doido, o rei Pelé dá pé É o rei Pelé diferente Diz que tem bom aqui nessa região, tem bom nada Vou ter aqui guardado Já quero Tá diferente Tá no marco de eu montar Tá com o goleiro Vou pegar a galera do trabalho E põe na espera aqui Pode ver na espera aqui Chega, pai Show Pode deixar passar? Aí pode deixar passar que ele não deixa passar não Só se quiser Se você montar aqui o seu goste, pai Show de cavalo O que a gente vai montar aqui, ó Só para a rédea de frente e para o de lado, pai Olha que pai, ó É, ele corre, está com uma réboda E aí, ó E aí E aí A galera gosta, hein? Esse tem armão flutuante da porra Flutuante, é? É, flutuante, irmão Você é doido Rei Pelé pra driblar aqui nesse Só teve esse e o Rei Pelé mesmo Pois é, galera, foi mais um vídeo aí Mostrando mais um animal aqui do Aras, aqui do cantor O cavalo tanto anda pra frente Como pra trás, na mesma velocidade Nunca vi desse jeito, não É o cavalo Pelé que chegou recentemente Ele tá começando a ajeitar ele aqui Tem que ir lá, faz mais um vídeo dele aí pra ver Ele vai mudar essa pelagem um pouco aí Caiu esse cabelo É verdade, tá caindo Tá caindo o cabelo Ele vai ficar mais escurão, né? Aqui não nega não O seu chão é duro, né? O seu chão é duro, né? A mão dele é meio aflutuante É, aflutuante Ó É louco Eita, ela é bonito Bonito, né? Te gostou? Show Eu pensei que ele não tava pronto ainda não Assim não Esse amor ainda é meu Deferente dos iguais Valeu, valeu, galera Mais um vídeo aí Mostrando mais um animal aqui no Aras, viu? Fala o povo que a próxima corrida que vai ter Ele vai esterar uma padrão aqui em casa Vai, né? Vai Esse aqui Tá sobrado, tá vazia Mas não tá gravando Vamos botar matar pra fazer uma esteira nele Valeu, valeu, galera Tchau